A mãe! Tô mambendo tudo Misericórdia, tá cheirou? Nem quer mais brincar Só isso aqui que é sacanhar Ó o que é o que ele tá fazendo aí, morder o negócio Vá briguem aí, vá! Tchau! 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 Se desfile Ah, vai ver essa irmã lá ó Essa irmã ali ó Tchau cara Tchau cara Tchau